Ô, mizifi, cê tá bom? Ah, vou voltando aqui pra um dedo de prosa com cês. Hoje já veio falar sobre dor, fi. Quando a dor vem nos visitar, é o meio que Deus encontrou de nos alertar para as coisas importantes da vida, as quais não estamos dando o devido valor, mizifi. Seja dor física ou moral, é sempre um chamado. Senhor, preste atenção em tudo ao seu redor e o que você anda fazendo, mizifi. A vó vai te explicar. Não devemos amaldiçoar a dor, mas sim agradecermos ao nosso Pai por tudo, pois eis aí a oportunidade que nos é dada para pararmos, para refletir e nos conscientizarmos de que temos feito dessa dádiva tão maravilhosa que é a sua vida. Tá entendendo onde a vó quer chegar? Talvez vocês estejam supervalorizando tudo que é material e esquecendo dos principais pontos da vida, que é a vida espiritual. A vó tá dizendo aqui que não é pra você largar tudo e dar tudo que você tem aí na vida, viu? Tem que conquistar, tem que ter a ambição de conquistar tudo que é bom e do melhor pra vocês. Mas cuidado quando você expõe nessa balança que vai pra um lado e pro outro. A coisa material não se valoriza mais que a espiritual, mizipi. Outros supervalorizam seus atributos físicos, cuidando somente da beleza e do exterior, esquecendo de se cuidar da beleza interna. Quantas pessoas tá por aí tão cheio de brilho no rosto, tantas coisas de ferro aí pendurada nos braços e nas orelhas que não conseguem nem levantar às vezes os braços. Só que dentro dessas pessoas, cadê os brilhos? É, mizipi. As pessoas ainda só acreditam e valorizam aquilo que é tangível e perceptível aos olhos. Mas sabemos bem lá no fundo que tudo isso é apenas uma ilusão. O que vocês andam vendo por aí em foto? O que vocês andam vendo por aí em música? O que isso é tudo vago, mizipi? É tudo ilusão, mizipi. Quando você tá doente em cima de uma cama, é a primeira coisa que você pensa. Eu vou mudar. E você muda? Então, tudo que é material, um dia acaba, viu, mizipi? Pois o tempo destrói até mesmo o nosso corpo físico. A avó não desencarnou? E vocês aí? Assim, quando nós nos vemos envolvidos pelo mundo das ilusões, é o momento em que Deus permite que a dor nos visite. A dor nos nossos, que em nossos corpos físicos é perecível, frágil e que não durará eternamente. É aí que você começa a perceber e valorizar o seu corpo, a sua comida, o que você bebe, onde você caminha, com quem você fala, com quem você vive. O corpo é apenas um instrumento, mizipi, para que possamos deixar nosso espírito viver as experiências aí na terra doceis. Os bens materiais são apenas acessórios para que vocês sobrevivem na terra. É o que a avó falou. Por isso, quando a dor vos visitar, vocês têm que ter esse momento para refletir. E certamente vocês vão ver que estão no caminho errado, mizipi. Não valorize só o bem material. Entendeu, mizipi? Cuide, sim, do seu corpo físico. Lute também através do seu trabalho, do seu progresso material. A avó está dizendo que vocês têm que vencer e comprar tudo que é de bonito. Mas não valorize e não ponha em primeiro lugar. Jamais esquecendo do mais importante. Os valores morais que permanecerão em vocês por toda a eternidade. Vocês podem perder bem material, vocês podem perder tudo. Mas quem você é, você nunca vai perder. Lembre-se das palavras de nosso grande e enorme irmão maior. Não queirás entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem atrasa, os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas estourás para vós tesouros no céu, onde os consomem e ferrugem nem traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam. Por onde está o tesouro aí, também está o seu coração. Quando você perceber, às vezes, pode ser tarde. Então cultive o amor, cultive a sua família. Pare, pense, reflita, dê um tempo a você. Quando vocês estão passando aí na terra em momentos turbulentos, pare, pense, calma, e dê um tempo a você. Não supervalorize só os bens materiais. E sim, supervalorize os espirituais, buscando sempre a evolução espiritual. Que assim seja, um abraço de nem gavenha, um abraço, cheiro e adorei as almas, axé, misifí.